Gente, mais uma Black Friday chegou e a gente não aprende nunca, por isso nós seguimos empolgadíssimos com essa data. Ai, tô fazendo a minha lista, amor. Sim, foi por isso que eu vim aqui te filmar, pra gente falar as nossas expectativas para essa Black Friday. O que a gente quer comprar? Olha, o que eu botei até aqui agora, tá? Eu coloquei bebidas alcoólicas. Ah, tinha esquecido o Red Bull. Eu já botei ali na minha, na verdade. Sério que eu tu botei? Energéticos, Bru. Ai, que querido, vai ser presente de final de ano? Dá aqui, deixa eu falar da minha lista. Não, não, deixa eu falar da minha. A tua lista não tá pronta, tá? Red Bull, bebidas alcoólicas, daí eu coloquei jogo de pratos, porque se tiver promoção naqueles jogos de pratos que eu tanto quero, ó, gente do céu, vou comprar, não quero nem saber. Faço em 36 vezes. Panela de pressão elétrica se sair promoção. Cara, esse é um sonho que eu juro que eu não entendo. Por favor, pessoas que estão assistindo esse vídeo, que tem uma panela de pressão elétrica, digam pra minha mulher se é bom ou não é. Porque na minha cabeça não faz sentido nenhum a gente ter uma panela de pressão elétrica. Porque é caro e a panela de pressão normal funciona. Gente, não, mas uma panela de pressão boa, boa, pega uma da Tramontina, manda abrir novos, isso aí, mais Maca Top, aquelas lá, tipo Masterchef, é mil reais? Mas não é elétrica. E uma elétrica, hoje, custa 400. Eu só quero uma elétrica pra deixar ali, acabou, põe o tempo, ela se desliga, liga, perfeita. Porque não é tu que cozinha, não é tu que faz feijãozinho que tu come. Hum, ai, vai, cozinheira. Tá, eu botei barrinha de proteína, porque eu sou muito proteica. Nessa etapa de dieta fitness, há três anos, sei lá quanto tempo, eu levo como lanche as barrinhas de proteína e tal. Então eu quero ver se vai estar mais barato, porque elas são caras, né? Eu quero ver um creme pro rosto, que eu usava antigamente, que ele é bem caro, daí se tiver em promoção eu quero pegar uma só se tiver em promoção, senão eu vou continuar usando o meu baratinho que eu tenho aí. Boa, mandou bem, isso é música pros meus ouvidos. Ouvir a minha mulher falar que ela não vai comprar é o que mais me dá prazer na vida. Mas tem dois itens que compensam por todos os outros. Que é o quê? Já avisei que vai dar merda isso. Que é o Kindle, que eu quero ver pra leitura. E o que é a facada. Um carro. Que vai ser o chute no estômago do meu marido. Que é o iPad. Não posso avaralhar esse parcela. Eu posso dar o teu Play? Não, por favor, né? Trocar um Playstation por um iPad é uma coisa que não cabe nesse planeta. É um erro tão absurdo. Eu vendo o teu Play e compra dois iPads com o valor do teu Play. Ah, não compra. Ah, mas não compra mesmo. Então eu não quero o iPad Pro. Pode ser o mais simplesinho. Pode ser o mini. Pode ser a oitava geração. Não precisa nem ser a nona, entendeu? Uhum. Bando de burguês, safado! Eu tô muito humilde. Ah, não. É verdade. Realmente, a Apple é conhecida por ter linhas de produtos muito baratas. Muito em conta, né? Ela é uma empresa que trabalha sempre pensando no bolso do consumidor. Não, é que eu já tenho o celular que é da Apple. Então eu preciso ter o mesmo sistema operacional. Entendi. Eu não sei mais mexendo. Pô, sabe o que teria que ver? Se eles não têm panela de pressão elétrica. Pra daí ficar tudo integrado, entendeu? Tu liga e desliga pelo teu tablet. Lembrei. Eu quero uma lâmpada inteligente. Pra que tu quer uma lâmpada inteligente, amor? Porque eu preciso de mais gente inteligente nessa casa da minha irmã. E essa é da lista de Black Friday? Sim, e uma lâmpada inteligente. Pelo que eu vi, ela já tá em promoção na Amazon por 60 reais. Tá. E pode ser que eu queira uma lâmpada psicodélica também, aquelas lá que fazem, tipo, festa, sabe? Tá, já virou bagunça. Pega, me dá aqui pra eu falar a minha lista. Não, é porque eu quero integrar com a Alexa. E talvez eu queira um controle... Pra panela de pressão elétrica. Não, remoto pra Alexa. Porque tem aquele controle remoto que daí tu faz, tá? Tu linka esse controle com todas as coisas da tua casa e linka ele na Alexa. Nossa. E a nossa casa, gente, vocês não fazem ideia de quanta coisa inteligente que tem aqui, ó. Esse micro-ondas aqui é um gênio. Esse micro-ondas aqui. Ele é super dotado. É genial esse micro-ondas, sério. Aquela lâmpada ali, cara, eu lembro quando eu fazia faculdade, eu passava todas as minhas provas pra aquela lâmpada. É só coisa inteligente. Tudo que vocês estão vendo aqui, tudo pode ser comandado pela Alexa, entendeu? Que demais! É uma casa inteligente. É impressionante. Eu queria te comandar pela Alexa, mas infelizmente... Ela só aceita aparelhos inteligentes. Me dá a lista, que a tua lista virou bagunça. Olha, eu vou te mostrar... Gente, mas é tudo pra casa. Não é nada pra mim. Só o creme é pra mim. Uma lista de... E o Kindle, e o Tablet, e o creme. É, mas é. Fiquei imaginando os dois, eles usando a lâmpada inteligente também, né? Ó, mas eu fiz uma lista de uma pessoa que quer economizar. Uma pessoa que quer experiência pra família, economia, eficiência. Tudo isso tá aqui na minha lista, tá? Que já começa com um tênis da Adidas. Eu quero comprar um tênis da Adidas. NMD. Eu já tenho um. Que também é barato, né? Bem barato, né? É caro esses tênis. O preço padrão dos modelos que eu quero tá mais ou menos uns R$699, R$799. E quanto tu espera que vai tá na Black Friday? R$399. É o tênis que eu uso todo dia. Ele é maravilhoso. Ele, cara, é muito bom. Todos os outros tênis ficam desconfortáveis perto dele. Nossa, não pagou R$399 esse que tu tem. Por que que tu quer que seja R$399? Porque agora é Black Friday, eu quero popar. Eu quero popar nessa Black Friday. Tá, e se não sair por R$399? Não vou comprar, eu vou reclamar. Pode ir lá e denunciar. Que não baixou o preço. Tá, bom. Não, se sair por R$449, eu compro. Se sair por R$459. Compro. Compro. Assim, ó, menos de R$500. Se for um modelo que me encanta, eu compro. O engraçado foi que ele falou assim, pensou por dois segundos, compro. Tinha um em promoção por R$349. Mas ele tinha as cores da bandeira do Brasil. Ou seja, era um tênis horroroso. Não tinha como usar aquele tênis, entendeu? Então esse aí, eu entendo que ele tava R$349. Ó, tênis adidas é o primeiro item. O segundo item da minha lista, viagens. A gente comprar um pacote de viagem econômico pra daqui a sei lá eu quantos anos. Três anos. Não sei, mas a gente vai comprar uma viagem barata. O Urbi tem isso daí. Só que deu do Urbi, tipo assim, viagem 2035. A gente vai comprar do Urbi. Lembrando que a gente já comprou duas viagens do Urbi. As duas foram canceladas. A gente fez o processo pra receber o dinheiro de volta e pagamos uma taxa. Uma foi cancelada e a outra tu cancelou. Por quê? Por engano. Esse é o tal do Mula. Vamos lá. Não, gente. Sabe por que ele cancelou? Porque a vacina dele não aceita nos Estados Unidos. É verdade. Foi por isso que eu cancelei. É verdade. Não, eu não lembro mais por que eu cancelei. Porque a gente tinha que viajar até o final desse ano e a tua vacina não é aceita nos Estados Unidos. É verdade. Foi por isso que eu cancelei. Que merda. O que mais que eu tenho aqui, tá? Monitor pro computador. Que eu quero ter um monitor a mais pra eu poder assistir o filme e ter o roteiro na outra tela. Olha só. Isso é eficiência. Super, Fulano. Super. Não. Isso aqui é eficiência. Tapetes higiênicos. Eu preciso ter pra quê? É que a gente comprou pouco no Prime Day, né? Só 10 pacotes. É porque atualmente a gente só tem 200 tapetinhos higiênicos. Aqui em casa. E eu acho que a gente precisa de mais porque sai muito barato nessas datas, tá? Sai tipo quase a metade do preço. É, a gente geralmente... Sai a metade do preço, né? Porque no Prime Day a gente pagou 35 reais cada pacote das fraldinhas aí. E ele geralmente custa uns 70, 69,90 por aí. É, isso aí. Agora, o que mais eu botei aqui? Jogo de pratos, que é uma coisa que eu particularmente... A gente tá muito em sintonia. Sim. Vai cair. Sim. Sim. Lembrando que eu botei o jogo de pratos pensando na minha mulher e não em mim. Porque eu, Leonardo, só compraria um jogo de pratos no dia em que a gente se mudar daqui. A gente tem planos de... No dia que quebrasse todos. No dia... A gente tem planos de se mudar daqui. Eu só compraria no dia da mudança. Não compraria um jogo de pratos antes disso. Não dá pra comprar pra guardar? Mas a minha mulher vai me infernizar. Dá, desde que no dia que a gente se mudar tu não queira comprar outro. Aí, pra mim, tá tudo bem. Mas no dia que a gente se mudar, eu quero levar o jogo de prato que a gente vai comprar na Black Friday pra casa. Eu não vou comprar outro jogo de prato. Eita porra. Tem também papel higiênico, que é uma coisa que a gente compra em toda a Black Friday. Sério? É uma tradição da Black Friday e dos Pereiras comprar papel higiênico em promoção. Bom, se é pra botar coisa de mercado, eu vou colocar leite condensado, creme de leite, chocolate, batata palha, refrigerante. Não, 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 não. Ah, uma coisa bem importante. Molho de tomate, tomate pelado. Todas essas coisas aí na minha lista. Tá, não dá bola pro meu papel higiênico, então. Na economia que é feita aqui. Eu botei também um outro item que eu acho que não faz sentido, que é almoço e janta. Mas eu espero que na Black Friday a gente almoce e jante pedindo de aplicativos e pagando muito pouco. Sério? O que tu botou isso? Eu botei, eu não quero. Eu quero comer barato na Black Friday sem sair de casa. Agora eu entendi porque tu tá tentando antecipar a tua gravação do filme. Que não seja na sexta pra poder comer em casa. Porque em Nova Petrópolis não tem aplicativo, né, gente? E daí ele tem que comer aqui em caixinha. Não é, por isso. Eu botei aqui também energéticos Bruna. Bruna é uma mulher de fases. Ela tem fases em que ela só quer tomar todinho. Tem fases em que ela só quer tomar coisa proteica. E agora ela tá numa fase em que ela quer tomar energético. Ela acorda e diz assim, ah, estou cansada. Quero tomar um energético. E ela acha que vai tomar uma lata de energético e vai ficar, nossa, maluca, entendeu? Esse é o pensamento da minha mulher. Não, todinho, eu tomaria. Não, e é burguesa. Porque a gente fez aqui vídeos provando energéticos nesse canal. E chegamos à conclusão que outros energéticos são muito parecidos com o Red Bull. São tão bons quanto. Mas a minha mulher, na hora de tomar, sabe o que ela quer? Ela quer fazer balaca com uma lata bonita. Então ela quer tomar Red Bull. E a gente tem que comprar isso na Black Friday. O Red Bull... Ele é menor, tá? Ele vem menos na lata. Daí eu compro esse porque o outro eu vou jogar fora. Eu não tomo meio litro que nem um Monster. Caraca, tu tá pensando no mundo, amor. E não desperdiçar. Cara, que mulher que eu tenho? Que mulher que pensa na humanidade, gente? Não, e eu não sou uma mulher de fases, tá? Eu continuaria tomando todinho todos os dias de café da manhã. O problema é que a minha dieta não permite tomar todinho todos os dias. Ah, tem que botar ali. Café Nescafé Gold. Intensidade 9. Específico. Específico, porque eu quero que eu tomei sábado no aniversário do nosso compadre. Nescafé Gold 9. Botei só assim, Nescafé Gold 9. Obrigada. Mas eu tenho um último item aqui. Que esse é um item que vai me fazer muito feliz se eu conseguir comprar. E eu quero comprar, de novo, um litro de Jack Daniel's Honey. Aquele whisky, que mais é um licor com mel. Eu preciso disso. O preço padrão dele é 138, 145. Esse é o padrão. Quanto eu quero pagar? 100. 100 reais. É isso que eu quero pagar. Até onde eu vou? 107. Ah, mas se tiver R$109,90. Não. R$109,90 é R$110,00. Eu não pago R$110,00 nessa garrafa. Eu acho que vai estar menos. Acho que vai estar menos. Eu também acho, mas todos os anos a gente sabe. A gente criou um monte de expectativa para o Black Friday. Faz uma lista de compras enorme. Ah, e eu quero espumante. Espumante na minha lista. A gente comprou 6 litros ontem. Quantos espumantes tu vai tomar? Me diz. Eu quero aquela espumante lá. A minha. Tu quer espumante fregine? Tomara que não entre para o moço. Eu quero a... A espumante que eu quero, ela é R$89,90. Eu espero que ela saia por, sei lá, R$69,90. Tá bom. Por que que tu pode comprar um Jack Daniels e eu não posso pegar uma espumante fregine? Gente, eu não tenho uma opção. Olha só, a gente tá na Serra Gaúcha. Aqui são produzidos espumantes maravilhosos, premiados no mundo todo. Cara, maravilhosos, entendeu? Alguns dos melhores espumantes do mundo. Sabe quanto que esses espumantes custam? R$30,00. Esse espumante que eu quero, ele é frutado, ele é diferente, ele tem menos gás. É com água com gás que tem diferença. Tu não entende nada. Entendi, entendi. Tu é família de quê? Eu sou de bebida. Não, eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Espumante do Neymar. Botei aqui. O espumante que o Neymar toma no fim de ano dele, a gente também vai ter a oportunidade de tomar se ele sair em promocionando Black Friday. Acabou, Melissa. Melissa é só isso. E se ele não sair em promoção, tu vai me dar de presente de fim de ano? Posso te dar de presente de Natal. Ótimo. Bem mais barato do que o presente que eu não botei na lista que eu tava pensando em comprar. Banda, não! Não, então não. Parabéns. Acabou. Eu não quero o presente. Esse tu vai receber com certeza. Eu não vou te dizer porque eu não botei ele na lista pra não entregar, entendeu? Eu tenho várias opções que se chegarem até determinado preço, tu vai ganhar. Ah, e sabe o que eu queria também botar na lista? Jogos. Tipo jogo da vida aqui, ó. Mas pode ser detetive, pode ser banco imobiliário, essas coisas de gente adulta, sabe? Entendi. Eu já pesquisei quanto tá agora. Tipo, eles estão em média, depende, 79, alguns 89, banco imobiliário tá 100, detetive tá 100. Só quero deixar um compromisso aqui, hein? Que depois da Black Friday a gente vai fazer um outro vídeo falando se as nossas expectativas foram atendidas e o que a gente comprou. Gente, é óbvio que vocês já sabem o resultado, né? Expectativas não atendidas. Cara, faz uns 4 anos que eu me frustro em toda a Black Friday. Toda! E é 4 anos que a gente faz listinha e espera a Black Friday. Eu adoro, eu tô na expectativa, eu vou economizar esse ano. O Kindle, eu tô pesquisando há uns 2 meses e daí eu só fico falando assim, mas eu vou esperar a Black Friday. Mas eu vou esperar a Black Friday. Se não sair por um preço bom, sério, a Amazon vai se fuder. A Amazon vai se fuder. Caralho, cuzão! Eu vou ferrar com ela, capato. Eu vou... Parou, parou. Deu? Terminou, amor. Para, para de ameaçar, por favor, que isso vai render um processo. Te amo, Amazon! Preços bons!